Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma sobremesa simples e rápida de abacaxi com coco. Pra quem ama essa combinação, você pode fazer aí pras suas vendas em potinhos pra vender, porque essa sobremesa fica super firminha, um mousse pessoal de colher maravilhoso. Então já curte, eu gosto de dizer assim, comenta aí pra mim o que você achou dessa receita, compartilha esse vídeo aí e vem comigo. Bom pessoal, eu vou utilizar um pacotinho de suco no sabor abacaxi, um pacotinho de coco ralado de 100 gramas, um leite condensado e dois cremes de leite. Isso pra nossa receita. No liquidificador eu vou pôr aqui duas caixinhas de creme de leite, o leite condensado, toda a nossa caixinha, vou pôr o nosso suco e o coco ralado eu vou utilizar 50 gramas aqui e 50 pro resultado. Agora é só bater tudo muito bem. Tendo liquidificador por aproximadamente ali 5 minutinhos, até você perceber ali, pessoal, você bate, até você perceber que ficou tudo bem cremoso. Então assim que eu bater por 5 minutos, eu venho aqui mostrar pra vocês como que fica. Bom pessoal, eu vou ensinar vocês aqui a como comprar no aplicativo Popsi, um parceiro aqui nosso do canal, super confiável, pessoal. O aplicativo deles é 100% gratuito, você pode baixar aí no link que eu vou deixar na descrição. Vou clicar aqui no coraçãozinho e vou escolher aqui o que eu quero comprar. Já comprei esse kit de panela rosa que chegou pra mim, eu já mostrei pra vocês em vídeo. Maravilhoso. Agora eu quero, olha, ensinar vocês a como comprar esse fogão aqui elétrico, tá? Você pode escolher o que você quiser aí e adicionar. Eu vou clicar em comprar, cliquei em compre já. Coloquei ali todas as minhas informações, pessoal, que ele pede ali, que é meu endereço, a rua, a cidade onde eu moro. Aí pedi, falou, colocou aqui a forma de pagamento, ele tá 200 reais, envio 8,90. Então, tudo, total aqui, olha, pessoal, de tudo que ele cobra, deu 220,90. Eu clico em prosseguir para pagamento. E prontinho, pessoal, compra feita, a compra foi feita, olha, o pedido foi registrado, está em processamento, agora só falta o vendedor enviar. Então, é muito fácil e prático pra você tá utilizando o aplicativo Popsi, tanto para compra quanto para venda. Chega certinho na sua casa e muito rápido. Eu vou deixar linkado aqui na descrição pra você correr e anunciar ou comprar as coisas que você tem interesse. Então, vai tá linkado aqui certinho pra vocês na descrição. Vamos utilizar aqui bols. Tô utilizando de vidro mesmo, mas se for pras vendas, você pode colocar em potinhos com tampa, como eu tô fazendo aqui pra casa, né, pra minha família. Eu tô utilizando assim, olha, em bolsinhos de vidro mesmo. Fica muito lindo também, pessoal, você fazer assim. Então, olha a consistência dessa sobremesa aqui maravilhosa. Depois que a gente leva pra gelar ainda, fica melhor ainda. Então, olha, eu vou encher todos aqui. Vamos utilizar aqui coco ralado. Os outros 50 gramas que a gente guardou, a gente vai utilizar pra decorar. Então, você utiliza aí o coco ralado pra dar certo. E lembrando que essa receita me rendeu 4 bolsinhos desses de 250 ml. Vou levar pra gelar por uma hora e já vim aqui com o resultado pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.